E aí mamãe, vai preparar o que pra gente hoje? Boa tarde meus queridos, hoje eu vou fazer um cuscuz de tapioca, aquele branquinho. Cuscuz de tapioca, hum, aquele docinho né? É, doce, aí hoje eu vou colocar o leite aqui. Você vai usar o que, um litro de leite? Eu vou botar um litro, se sobrar, depois a gente vê o que faz com o resto. Hum, o leite vai ferver? Não, é morninho. Leite morno né? É. Entendi. Eu não vou botar um litro não, vou deixar só um pouquinho aqui na caixa, que vai ser muito. Entendi. Só tem meio quilo ali, acho que um litro é pra um quilo. Mas aí, assim, agora deixa ele pegar uma temperatura, mas ele não pode ferver. Hum, o leite vai pegar uma temperatura que não ferva, só dá uma aquecida né? Isso, dá uma aquecida. Uma mornada nele esperta, só não pode deixar ele borbulhar. Entendi mamãe. Porque se não se botar ele ali assim fervendo, aí a massa não sobe, cozinha de uma vez só e ela empaçoca. Ah tá, tem que botar ele morninho então né? Tem que ser morninho pra poder dar o tempo dela aí, né? Entendi. E cozinhando devagarzinho né? Inchando né? E fala hidratando, lembrei. Isso. Hidratando. É. Hidratando. É, inchando e hidratando. É isso aí, o povo entendeu. Porque se botar ele fervendo aí vai cozinhar aí. Entendi, então tem que botar ele na temperatura nem quente nem fervendo, nem morno né? É, nem frio, nem quente. É, tem gente que usa com leite frio normal né? Não, mas não dá certo, não. É, eu já vi o povo. As bolinhas ficam tudo duras. Ah, fica durinha né? Fica. É verdade, então foi por isso que o meu não deu certo da outra vez. Ah, então é isso. Eu tentei fazer com leite frio, então por isso que ficou aquela bolinha né? É, por que que não pediu a mamãe? Que a mamãe ia lá. Ah, mas eu não sabia né? Eu fui tentar fazer por mim mesmo. A mãe ia lá e fazia. Mas tá bom, é assim mesmo. Né? É, é isso aí. É. Já ralou o coco né? Amanhã o coquinho tá ralado. Tá raladinho. Mostra um coquinho ralado, olha lá. É. Isso aí quando estiver pronto, aí põe por cima do cuscuz. É o cuscuz não? É o cuscuz de tapioca. É o cuscuz mesmo, só que é o branco. E a senhora vai botar leite condensado no leite? Vou. É, eu acho que eu já tenho que botar aqui também. É, vai ter que botar e misturar né? É. Eu vou botar só meio né? Isso. Só pra dar uma adoçada, ajudar a adoçar né? Porque vai levar açuquinha né? É, eu tô usando essa coisa aqui, mas pode ser qualquer massa. Já deu uma lavadinha aqui na caixinha. Uhum. Já higienizou a caixinha. Eu não vou botar ela toda não, é só a meia. Se não, vai açúcar também. Se não quando finalizar, que botar o coco que for, usar isso aqui. Fica muito doce né mamãe? É, aí fica muito adocicado. Entendi. Mas quem gosta, pode deixar ele bem, adocicadinho. É, bem docinho né? Agora vai o açúcar também aqui, que eu tinha esquecido de falar. É, meia xícara de açúcar. Essa xícarazinha aqui, ela é de 400 ml, deve ter uns 200 aqui. 200 ml de quebradinho né? 250 ml, mais ou menos. É. Então eu vou dar uma mexidinha aqui, esperar ele... E mexe, não esquenta não. E mexe, mexe, mexe mamãe. Bateu ali no vidro, foi... Não problema não. Me incomodou. Então, agora é só deixar ele, ele... Dá uma esquentadinha. Tem gente que mete o dedo, mas eu não gosto de meter o dedo não. É, ele perdendo a nata né? Ele perdendo a nata dele ali, já... Tem que ser assim quando tu consegue botar o dedo dentro. Mas eu não costumo botar meu dedo aí dentro não. Hum, a mamãe ia provando na palma da mão. Nem antigamente. É, eu costumo botar na palma da mão. É isso aí. Tá bem? Tá bem docinho? Tá. Então tá bom mamãe. Enquanto isso deixa eu jogar, deixa eu... Colocar aqui a... Tapioca. Hum. Aí é de meio quilo né? Isso é meio quilo ou 400 gramas? É, isso é meio quilo. Meio quilo né? É. Ó, já vou deixar ela aqui na... Vai espalhadinha né? Na vasilha né? Hum. Ah, eu gosto muito dessas... Desses negocinho assim de... Ele fica bem bom né? É, tanto da fininha como essa. Milharina também, eu gosto. Todas essas coisinhas assim eu... E é bom pra saúde né? Gosto pra ver. É. Ah, o frocão né? O famoso frocão. Aquele de bolinha né? Deixa eu ver se dá pra ver a bolinha. Não, esse é o de bolinha. É. Esse é aquele... É o grãozinho né? É. O grãozinho né? E tem a outra que eu faço aquelas outras coisas que é a de... A fininha. Entendi. Aquela que já é pronta. Ah tá, é tapioca fina né? É, e essa já é a tapioca da grossona. Entendi. Isso aí é pra tapioca pra fazer o cuscuz. Tem gente que usa pra outras coisas também né? É, tem gente que faz bolo com ela também. E fica uma delícia. É. Eu só provando. Isso aí. Já tá morrendo aí? Daqui um pouco. Tá dando pra botar na palma da mão. Então. O leite já tá morno. É. Agora a senhora é pra pôr no... No refratário aqui né? No refratário. Tá ver assim aqui. Isso. E mexe? É, dá uma mexidinha. Na próxima que eu for fazer, já sei que tem que mornar o leite. Agora eu vou botar aquele pouco, outro pouco lá que ele vai... Vai inchando né? Ele vai sugando o leite e vai crescendo. Tá vendo? E quanto tempo mais ou menos que ele... Ah, a gente deixa aí uns 30 minutos, 20 minutos. Hum, entendi. Então, colocou o leitinho? É. E espera 30 minutinhos. É. Né? Então daqui a 30 minutinhos a gente volta. Colocou o leitinho né? É. Agora tampa. Agora tampa. Espera... Aí uns 20 a 30 minutos até ele beber o leite. Isso, até ele sugar o leite. Isso. Fecha, mamãe. Daqui a pouco a gente volta. Então abre aí. Então, já se passou aí... 25 a 30 minutos. É. Então, ele já tá firmezinho, ó. Já sugou o leite, ó. Já assentou né? É. Ó, pôr o coco né? É, agora eu vou pôr o coco e ele vai pra geladeira né? E ficou bem firmezinho, ó. Ó, ó. Uhum, tá bem fofinho né? Tá? E até o termo dele... Ele termina de fazer o processo na geladeira né? Aí ele vai... O processo dele vai se concretizar quando estiver gelando. Entendi, mamãe. Aí eu vou cobrir ele com coco já. Já tá frio o coco. Não vai alterar. Bem bonito. Não tá totalmente frio né? A senhora bota o leite condensado em cima ou depois? Não, na hora que for consumir. Não, aí eu vou comer né? Aí bota bastante coco. Põe coco mãe. Ele não cresceu muito de tamanho, mas é normal né? O que quiser maior, bota um quilo e bota uma bandeja maior né? Bota mais tapioca também né? Então, a vez de botar meio, a senhora usou o que? Eu usei meio. Um 700 ml de leite e mais o meio de leite condensado. É. Aí tem um coco aí né? Tem, um coco inteiro, é fresco ralado. Esse não é aquele de comprado já ralado não. Ele é comprado coco mesmo e ralado. Dá pra fazer com aqueles outros industriais também. Mas ele não tem aqueles mesmos sabores né? Tem não, porque tem menos gordura. Esse aqui tem mais gordura. Ele fica mais gostoso né? É verdade. Porque ali outro não tem gordura pra soltar. É, pra ficar aquela delícia. Na hora que a gente for comer né? E a gordura do coco é saudável né? É verdade mamãe. Tudo saudável. Leite, tapioca. É. Deixa eu fazer besteira ó. Coco pra tudo condenado. Não, tem que deixar ele bonitinho. Então é isso aí né mamãe. É só eu vou colocar na geladeira, esperar umas duas horinhas pra ele gelar. Quem gosta de comer geladinho. É. Ele é bom geladinho né? Ele é bom geladinho não, não tem temperatura ambiente não, não é bom não. É pra quem gosta também, não é também, deixar esperar pelo menos umas duas horinhas pra ele fechadinho. É, quem quiser comer temperaturas ambiente também é bom. Pode deixar também, fica muito bom. Então foi essa aí a dica da mamãe de hoje. Fica mais gostoso de qualquer jeito. Um cuscuz de tapioca né mamãe? É. Ficou bem bonito. Bem bonito mesmo. E simples de fazer. É, claro. E eu, no meu caso, não deu certo que eu botei. É, mas não deu certo porque você não me perguntou. É verdade mãe, tá bom. É verdade. Você fez lá pela sua conta na sua casa. É verdade mamãe. Ó, ficou bem bonito gente. Um cuscuz da gente. Então, quando for partir, chama a Maria pra provar. É verdade. É. Aí a gente filma pra partinho. Então é isso aí. Por hoje, dica da mamãe foi um cuscuz de tapioca né mamãe? É. Então meus queridos, amanhã, se Deus quiser, a gente volta com novos vídeos. E quero agradecer a todos. E um beijo da mamãe pra vocês todos. E eu tô toda feliz que estão se inscrevendo no meu canal e continua assim, tá? É isso aí gente. Curte e comenta e deixa... Como é que fala? E se inscreve no nosso canal pra mais vídeos. Curta e se inscreve no nosso canal. É isso aí. Fica a todos com Deus. Tchau, tchau meus queridos. E até a próxima. Fica todo o nosso príncipe da paz. Amém.